Meu filho, não esquece de levar o casaquinho. Meu avô é um chão, mas o meu amor é um avô. Eu amo meu avô, meu avô é um barato. Eu amo meu avô, meu avô é um barato. Tu é muito fofo. O meu coração é meu. Essa é a gente fruta, essa é a gente fruta Eu me arrepio todo quando falo de amor Essa é a gente fruta, um coração de metal Me quer, mal, me der, se o pego do mal Essa é a gente fruta, essa é a gente fruta Sou mais fruto, mas sou doce que nem uma anistia Essa é a gente fruta, um coração de metal Eu amo meu namorado Eu tenho namorado, eu tenho namorado Eu tenho namorado, eu tenho namorado Eu faço cober de mandada com meu namorado Vamo pro shopping da vitrine Compre acessório de viado Hidratante para ponta de cabelo de metal Creme para o pé, esfoliante facial Cuidamos da vaidade, mas de forma radica Voltei pra casa Com meu namorado Vê um filme com mamãe E vou ver outro nosso lado No final Tá todo mundo emocionado Marriol Strip é foda Como eu vim, 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 vim O meu coração deve me ferir É se o dancifrudo, é se o dancifrudo É se o dancifrudo, coração de metal É se o dancifrudo, é se o dancifrudo É se o dancifrudo, coração de metal É se o dancifrudo, é se o dancifrudo É se o dancifrudo, coração de metal É se o dancifrudo, é se o dancifrudo É se o dancifrudo, coração de metal